Chegou um dia, queridos amigos. Onde está o Lourenço? Dizem que você ainda é um Falcão. Chegou a hora de deixar tudo em campo. O jogo mais importante das nossas vidas. Prepare-se para os últimos episódios de Onze. Você destruiu o meu futuro e agora vou destruir o seu. Calma, o time precisa de você. A partir de amanhã às seis da tarde. Tchau, tchau.